E andando por esse mundo, passando por lugares maravilhosos, eu encontrei muitos personagens lindos de historinhas infantis. Tomara que todos venham, porque eu tô tão ansiosa, olha, me preparei toda, tô toda cheirosa, toda bonita, esperando cada um. Muitos deles, eu tenho certeza que vocês conhecem. E os que vocês não conhecerem, vão pesquisar e vão descobrir. Ai, minha festa vai ser linda! Vocês vão participar, não vão? Agora, eu vou ficar juntinho de vocês, porque eu também quero ver todos os meus convidados. Vocês vão gostar, criançada? Vocês estão convidados pra minha festa! Que lindo! Olha bem, cada um lindo, vocês vão adorar. Quero todo mundo participando, tá bom? Ó, todo mundo é meu convidado, tá bom? Então, agora, eu vou lá pro fundo, pra ver meus convidados chegar. A minha festa vai ser demais! Antes da Branca de Neve ir lá pro fundo, eu vou falar sobre a Emília. E pra falar de Emília, a gente tem que falar de Monteiro Lobato, contista, ensaísta e tradutor. Este grande nome da literatura brasileira nasceu na cidade de Taubaté, interior de São Paulo, no ano de 1882. Formado em Direito, atuou como um promotor público até se tornar fazendeiro, após receber herança deixada pelo avô. Diante de um novo estilo de vida, Lobato passou a publicar seus primeiros contos em jornais e revistas, sendo que, posteriormente, reuniu uma série deles em Urupês, obra-prima deste famoso escritor. Este notável escritor é bastante conhecido entre as crianças, pois se dedicou a um estilo de escrita com linguagem simples, onde realidade e fantasia estão lado a lado. Pode-se dizer que ele foi o precursor da literatura infantil no Brasil. Emília, na trama criada por Lobato, foi feita por tia Anastácia, para a menina Narizinho. Nasceu muda e é curada pelo doutor Caramujo, que lhe receitou uma pílula falante. Emília é uma boneca de pano recheada de Marcela. Sabe o que é Marcela? Quem sabe o que é Marcela? Sabe o que é Marcela? Não? Quem está falando não? Você não vale. É uma florzinha do campo, muito cheirosa, parecida com camomila. Em muitas histórias, ela troca de vestido, é considerada, consertada e recheada novamente. Narizinho também faz e repassa as sobrancelhas e seus olhos, que são de retroce. Por ser uma boneca, embora evolue e vire bastante, Emília pode cometer impunemente pecados infantis, como birra, malcriação, egoísmo, teimosia e espertezas. Diz o que pensa e, quando leva bronca, finge que não é com ela. Diversos autores consideram Emília como um alter ego do autor. Nela, Lobato, o autor, exprimiria muitas vezes suas próprias opiniões, que, por contrariarem o senso comum da época, foram colocadas na boca de uma criatura cuja índole era irresponsável e que, por ter enchimentos de macela, falava sem pensar. A irreflexão é a principal marca da boneca mais famosa da literatura brasileira. Suas asmeiras dão-lhe encanto próprio, graça que fizeram a deixar o papel a que estava destinada, como personagem secundário, para ser uma das principais. A principal, ao menos para os leitores curiosos... Opa! ...em saber o que ela irá apontar, disse Monteiro Lobato. A personagem ganhou livros quase que inteiramente lhe dedicados, no mundo inteiro. Então, essa é Emília de Monteiro Lobato. Obrigada. Primeira apresentação, Larissa Freitas, coreografia, princesa Tiana. Isso é o que eu quero pra você, querida. Que conheça seu príncipe encantado, dance com ele e que sejam sempre felizes. Não, mãe. Eu não tenho tempo pra danças. Isso ainda vai ter que esperar. Quanto tempo vai esperar? Estou sem tempo pra distrações. Preciso trabalhar. Eu quero netinhos pra cuidar. Esta cidade, na verdade, faz a gente se acomodar. Mas sei muito bem pra onde estou indo e sinto que qualquer dia vou chegar. Estou quase lá. Quase lá. O meu pai me disse um dia, tudo pode acontecer. Ver um sonho realizado. Só depende de você. Trabalhei bastante até aqui. Agora as coisas vão fluir. Só preciso insistir. Mais um pouco e conseguir. Estou quase lá. Estou quase lá. Muita gente vindo de todo lugar. Estou quase lá. 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 Larissa Freitas, Princesa Tiana. Vamos ter a participação da Sônia Arirra e a Hara Nahus. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, não conhece nem Dó nem Ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem Mi nem Fá, mas inclina o corpo pra cá e pra lá. Não conhece nem Lá nem Si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Muito bem. A apresentação de Sônia Linda e Hara Nahus. Continuando com o show, vamos ter a participação agora... de Ludmilla Vornes. Como era vemenosa. A apresentação de Sônia Linda e Hara Nahus. A apresentação de Sônia Linda e Hara Nahus. A apresentação de Sônia Linda e Hara Nahus. Mais quase não sou. A apresentação de Sônia Linda e Hara Mesrisa. A apresentação de Sônia Linda e Hara Essa presente é ber as sănvens. O que é isso? 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 O que é isso?